Tá ruim, hein? Não tá ruim. Qual o problema? Mas era que pra ela já era pra você tá pronta essa hora. Sei então se a porra tava marcada e vai agora. Você tá no convite, hein? Você conta agora. Não, mano. Você não ia, mano. Se fizeram passar, você não vai. Tá bom. É o menino que você viu nascer, né? Não, não. Porque eu ando com a perna de zero. Pô! Não, eu penso dessa maneira. Do jeito que você falou. Se fizeram passar lá, você não vai. Você não vai, Lu? Você ia? Você entendeu o que eu falei? Certo. A família toda falou assim. Zé Robson, você não vem, ele não vai. Ah, foi? É mesmo? Só ele que... Não tem vida. Aí, tá vendo? O mal é esse. Souza, que é irmão, irmão dele. É Prodão. Falou pra você. É Prodão. Falou pro meu. Aí, ó. Tá aqui. Até agora. Sete horas. Mas tava cedo. Sete horas. Sete horas. Ali era cedo ainda, mano. Como é que eu vou sair, velho? De cedo, Lu? Sete horas da noite. Ele pediu pra todo mundo chegar sete horas da noite. Sete horas da noite. Se eu não for... É só igual a Jesus Cristo. Não deu tudo certo. Graças a ele, né? Graças a quem é a Jesus Cristo? Claro, senão você não ira. É como te faz? É a mesma coisa que seu parente. Não, não. Que é antissocial. Não, não, não. Deixa o meu. Quem sou pra falar também, mas... Seu parente. Você viu como aí, irmão? Viu o cara nascer ali. Vizinho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Abraça ele. Não tenta abraçar ele. Você viu como eu falei pra você? Como você falou? Ah, o que fizeram. Olha pra lá. Se fizeram, se não fosse, não ia. Aí você viu o que eu te falei. O que você falou? Pera aí. Olha pra lá. Tá filmando. Tá filmando, Zé. Pera aí, rapaz. Esse cara tá lá. É mole. Eu que sou maluco. Entendeu? É que maluco sou eu. Não, maluco. Não, maluco. Não, maluco. Sim, aí deixa eu te falar. Porque meu papo é rápido. Não faz pouco. Eu te falei o quê? Quer dizer... Ah, porque se derrubou. Se derrubou. Se derrubou. Se derrubou, se não fosse, não ia. Olha pra lá. Olha pra lá. Eu ando com as pernas. Eu ando cedo. Ah, louco. Ô, nego louco. Se sete horas você tava de bermuda. Não é conhecção. Não é conhecção. Se sete horas você tava de bermuda, você acha que sei. Casamento é nove, dois. Não era nove coisa nenhuma. O casamento terminou as nove. Aí que você tá enganado. Aí, beleza, beleza. E aí, beleza.